Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano, e Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Voltamos a falar aqui diretamente da Feira do Livro, nós que estamos transmitindo aqui desde a sua abertura, sempre em nome da Mais Econômica e do Banrisul, nós que somos os únicos veículos de comunicação que aqui estamos instalados além da TV Educativa, como emissora privada, a única que está aqui junto com a Rádio Pampa e o Jornal Lossul e a nossa televisão Pampa. E nós temos o prazer de receber nesta fim de tarde aqui na Feira do Livro, o nosso querido amigo Rã Carlos Vidal, diretor do Instituto Cervantes de Porto Alegre. Prazer tê-lo aqui, satisfação, vamos ter muito o que conversar ainda. Ao meu lado do Cauê Cardoso, que é sócio-diretor da Mais Econômica, do meu lado direito, Maria Eunice Moreira, professora de Letras da PUC, principal promotora do doutorado honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu fui aluno, frequentei seis anos a nossa PUC, e este doutorado honoris causa a Camilo José Sela. Ele esteve em Porto Alegre, em 8 de novembro de 1995. Lá se vão 21 anos. E ela vai falar sobre esta viagem, sobre essa vinda, tem um livro a respeito disso e nós vamos tratar exatamente deste centenário de Sela e da sua vinda a Porto Alegre há 21 anos atrás. E lá na direita, um uruguaio brasileiro, brasileiro uruguaio, pouco de italiano e andou aí pelo mundo inteiro, inclusive pela Espanha, o nosso querido amigo Rubem Castiglione, que inclusive escreveu um livro, está aqui, fez uma organização, juntamente com Stefania Sanches, sobre os Cervantes. Nós vamos tratar disso. O Rubem, nós temos muito prazer em recebê-lo aqui e falar em Sela, falar em Cervantes, né? O prazer é nosso. Bom, eu tenho que lembrar que Café a Três Corações está conosco, doutor Cauê, aqui na Feira do Livro. Lembrando que a máquina de café expresso multi-bebidas a Três Corações é muito prática. Ela faz cafés expressos, filtrados, que é o mesmo que café passado tradicional. Caputinos, chocolates e chás. Eu, por exemplo, estou tomando aqui um chocolate com caramelo, hein? Quer mais? Experimente você também. Exatamente, estava mencionando até antes aqui, eu estou aqui no meu cafezinho expresso, essa máquina é muito boa, faz café, faz chá, minha mulher que adora achar. É melhor em casa, no trabalho, lá é só Três Corações. Mas olha, é bom mesmo, times, como é bom. Multi-bebidas dá Três Corações, hein? Que maravilha. Eu vou tomar mais um pouco que senão esfria. Maravilha. Eu vou começar por quem já disse aqui, ninguém conhece muito de Sela, né? Todos conhecemos um pouco de Sela, mas quem leu muito, Sela está aqui conosco, que é o Juan Carlos Vidal, diretor do Instituto Cervantes, aqui de Porto Alegre. E ele pode nos falar um pouco da sua obra, um pouco deste centenário de Sela que estamos comemorando este ano, ele que nasceu lá em 1916. Muito complicado falar de Sela, hein? Não é fácil, não? Para aquela era, sobretudo, um nome muito complexo. Eu estava falando agora com a professora Unice, não? E eu disse a ela que Sela era, o resultado de uma vida dedicada à literatura, sem contemplações, não? É uma literatura que, sua veracidade, a meu juício, reside na ideia de que a construção de uma obra narrativa vai intimamente unida à destruição da mesma. Essa é a tensão narrativa de Sela e isso é o que lhe faz único. Mas eu acho que também há muitos paralelismos na sua vida que seguem, seguem essa corrente de construção e destruição da própria obra literária. Eu acho que Sela, no fundo, é um homem que, desde o ponto de vista político, desde o ponto de vista social, era um homem que destruía seus próprios 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 e buscava o isolamento e a soledade que era a verdadeira inspiração de da creação literária dele, não? Por isso é indefinível, não? Se pode dizer, quando se fala, por exemplo, das relações de Sela com o regime franquista, tem que verá-lo desde o isolamento, não? Completamente. E pouca gente diz que ele foi um herói de guerra, né? Ele foi ferido em combate. Ele foi ferido em combate. Ele lutou no exército nacionalista, né? Então ele é muito mais herói. E essa questão ideológica, eu passo ao largo disso, viu? Nós temos momentos na vida que uma pessoa teve no poder e outros não gostam, não significa que seja bom ou ruim. Não sei se se tratava de uma coisa ideológica ou desse sentido na vida de Sela, de borrar as próprias próprias próprias, não? Porque ele era íntimo amigo de Pedro Salinas, por exemplo, foi seu professor. Ele era... Ele ia às tertúlias de Maxauf, em casa de Maxauf em Madrid, de Maria Zambrano, de Miguel Hernández, de todos os grandes poetas espanhóis da geração do 27, Incluso Miguel Hernández morreu em uma cárcel presa de França. Mas ele sentiu a necessidade de irse, irse a outra zona. Não acho que fosse razões ideológicas. E depois ele sempre mantiveu uma relação íntima com todos os escritores do exilio, que se vê, sobre todo, e é a razão de ser, de sua revista Papeles de Son Armandans, que ele publica em Mallorca, que foi seu verdadeiro exilio interior, e o de outros muitos. Robert Graves também estava naquela época em Mallorca. E... E o que é muito interessante é que, muitos anos depois de sua morte, seu filho compila a correspondência de Cela, que estava inédita, que ele não quis realmente revelar em vida, e aí aparecem os grandes nomes do exilio espanhol. Juan Ramon Jiménez, Pedro Salinas, Maria Zambrano, todos eles. Então, de que compromisso político ou de que engajamento político estamos nós falando? Ou bem de uma pessoa que necessita constantemente borrar suas veias para encontrar a soledade e o aislamiento do escritor. E a vida de Cela, essa espécie de circo social que ele fazia sempre, eu acho que formava parte do mesmo, era uma forma de autodefensa. Mas no fundo há uma concepção ética da literatura em Cela. Cela é um escritor que, ao mesmo tempo que quer construir uma obra literária, se dá conta que a razão de ser da literatura é também a destruição dela mesma. E está combinando sempre uma escritura muito objetivista, muito realista, com uma escritura absolutamente experimentalista. A última fase de Cela, a de mazurka para dois mortos, a de madera de Boch, que não sabemos se é a obra real ou não ainda, é a destruição da sua primeira fase de escritor. Mas as pessoas falam tanto em liberdade, justamente aqueles que se intitulam liberais, aí quando uma pessoa como Chico Boric de Holanda, que tem todo o direito de ter a opção política dele, ele tem todo o direito de seguir o caminho que ele quiser. Agora, achar que ele está errado, equivocado, é um direito. Agora, torpediar da maneira como foi torpediado Chico Boric de Holanda, é um absurdo, ele tem todo o direito. E a obra dele, ninguém vai destruir, independente do que pensem dele. Porque tudo não é ideológico, eu sei que não é ideológico, Cela. Agora, as pessoas transformam-se em ideológico. Agora, quando o Sarney vira membro da Academia Brasileira de Letras, aí tudo é possível, que é isso. Convenhamos, com a sua grande obra, Marimbondos de Fogo, convenhamos. Bom, eu quero lhe ouvir agora. Parece que é boa a obra. Chegaste a ler? Está na lista, está na lista. Está na lista. Não, agora, vamos falar da vinda de Cela aqui ao Rio Grande do Sul, que foi um acontecimento, né? Ele foi prêmio Nobel de Literatura em 1989, né? Seis anos depois, ele está aqui no Rio Grande do Sul, junto a nós. Muito bem. Bom, eu gostaria, se me permite, eu vou dizer que nós hoje estamos falando em Cela, estamos aqui nesse diálogo a respeito de Cela, porque eu gostaria de registrar que isso tudo foi possível graças a uma pessoa que não está mais aqui conosco, que é a professora Cissa Jacob. Evidentemente que esse trabalho de trazer o Cela até Porto Alegre, para a Feira do Livro, o primeiro Nobel que chegou ao Rio Grande do Sul, foi um trabalho bastante intenso e que teve, evidentemente, um bastidor... Depois tivemos o Gabriel Garcia Marques... Sim, Saramago também esteve aqui, mas o Cela foi o primeiro Nobel que chegou a Porto Alegre, né? E é muito interessante essa vinda do Cela ao Brasil, porque eu sempre gosto de me lembrar de uma frase da Simone de Beauvoir, há um certo acaso nos episódios, né? E como é que o Cela veio ao Brasil? O Cela veio ao Brasil porque há uma história bem antecedente a isso, que eu não vou acreditar a mim, mas numa bolsa de estudos que eu fiz na Espanha, eu conheci Cela, estava conversando com o professor Roncarlo agora, e ele me perguntou por que Cela. Porque Cela, na época, era um nome na Espanha, tudo se falava em Cela, Cela era filmado, e La Colmena era o livro que representava a Espanha após a Guerra Civil. Aquele burburinho, aquela efervescência, aquela mistura, aquela heterogeneidade da sociedade estava presente em La Colmena. Quando eu cheguei na Espanha, La Colmena, portanto, fazia o quadro cultural desse momento. Estudar La Colmena era como estudar a Espanha daquela fase. E quando eu voltei para Porto Alegre, no intuito de trazer alguma novidade, um livro novo, uma ideia nova, uma perspectiva nova, eu comecei a trabalhar Cela na sala de aula. E por essas questões, o destino, a Cícera, minha aluna, na sala de aula. E nós começamos a trabalhar Cela, estudar Cela, e ela se interessou sobremodo com isso, do que resultou a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, e neste ínterim, ela usufrui de uma bolsa, vai à Espanha, entrevista Cela, e se começa um trabalho para se trazer Cela ao Brasil. É lógico que tem que se pensar também o contexto em que isso se situa. A Feira do Livro, nesse momento, 94, 95, ela buscava uma maior internacionalização e trazer um nome representativo, um nome internacional representativo, era o que se buscava através da Feira. Então, foram se ajustando as questões. Cela aceitou, havia a possibilidade de, naquele ano, a Feira trazer Cela, e Cela chegou a Porto Alegre no dia 5 ou 6 de novembro de 1995. Portanto, nós estamos hoje, dia 8 de novembro de 1995, Cela estava aqui. 21 anos depois, nós estamos lembrando essa visita, que foi... E na Feira do Livro. E na Feira do Livro, numa entrevista com a Rádio Pampa. Rubem Castiglione, que é acadêmico de Letras aqui do Rio Grande do Sul, professor de Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tu nascesse em... Montevidéu, Montevidéu. Montevidéu. Isso. De Montevidéu, tu partiste... Vim para Porto Alegre mesmo. Ah, vim para Porto Alegre? Sim. Foi meu aluno. Não, eu fui aluno da... Em que ano tu veste para Porto Alegre? Eu acho que foi em 86. 86? Isso, 84, 86. Já treinava URGS, fazia curso de Letras, passei no vestibular. E aí fiz minha carreira depois como professor. Agora sou professor titular, já percorri toda a extensão aí do... Mas tu tens origem italiana? Sou, também sou italiano. Voto na Itália. De que região da Itália? Parece que a família era de Como. A região de Como. Isso. Lago de Como. Lago de Como. Lago de Como. É. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho dessa tua vivência acadêmica. Exatamente nesse momento aí que tu relembra, tu organizou a obra de Cervantes aqui na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso. Bom, eu vim... E vamos falar sobre CELA, mas vamos falar sobre Cervantes também, que estamos aos 400... É que eu quero dar um destaque. Isso, maravilha. Muito bom. Ao livro Viagem ao Brasil, do CELA. Agora eu estou com a pronúncia correta. CELA, né? Eu estava com CELA. Agora... Em 2006, comemoramos os 400 anos do Don Quijote de la Mancha. Primeira parte. Em 2016, comemoramos... Uma das obras mais lindas do mundo, né? É isso. E agora comemoramos os 400 anos da morte de Cervantes. Comemoramos, não lembramos da morte de Cervantes. Uma das obras mais importantes da literatura. Inclusive, acho que foi eleito, escolhido o melhor livro escrito em todos os tempos. Em todos os tempos. E parece que... Se me permite atrapalhar, é uma das também mais representadas no teatro. Meus pais são atores, já representaram, se eu não me engano, no mínimo duas vezes. E eu também já fiz no teatro. Uma obra maravilhosa, realmente. Eu não sabia dos teus predicados. Tem esse passado também. Olha ele e vê, tia. Tu tem uma pinta de artista da Globo, tia. Já tive essa atuação também. Agora só empresariado. Mas, realmente, é uma obra de muitos admirados, que eu estou maravilhoso. Olha aí. Quem sabe a gente leva para o teatro aqui no Rio Grande do Sul também. Temos que falar com o Luciano Alabarci ainda. Temos que falar com o Luciano Alabarci. Vamos falar. O Luciano topa. Eu acho que topa. Está lançado aqui o desafio. Mas, os 400 anos, então, da morte de Cervantes e também de Shakespeare, né? Os 400 anos. E vamos ter um evento. Como programa é sexta-feira. Tivemos um evento ontem, lembrando os 400 anos dos dois escritores. Parece que o Dom Quixote é o livro mais editado, mais impresso depois da Bíblia. Olha como fotografa bem o livro, né? É. É, hein? Aí é uma imagem de Cervantes no dia do casamento. Porque isso aí não representa bem o que era o escritório. Nós procuramos, procuramos a melhor... A melhor... Era uma ajeitada, né? Temos uma... Decoraram, hein? Era isso. Não era isso. Mas, olha, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E, quando puder, estás a tua coautora do livro aí. Ah, sim. Para que esteja com a gente aí. Perfeito. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado. Atenção, engenheiro. Você sabia que só em 2016, nada menos que 1.500 profissionais se tornaram sócios do CENG? E você sabe por que este número não para de crescer? É porque o CENG tem a excelência no seu plano de saúde. O CENG Unimed. No seu plano de previdência, o CENG de previdência. Em descontos em universidades e nos cursos de qualificação. A representatividade nas negociações coletivas. São só algumas destas vantagens que estão ao alcance de toda a categoria. E, é claro, dos seus dependentes também. Acesse o portal CENG e conheça mais sobre tudo que o CENG oferece. Que está também disponibilizando a partir de 2016 para as regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo. Além, é claro, da capital gaúcha e da região metropolitana. Então, faça com mais de 14 mil profissionais como eu, de todo o Estado. Sou engenheiro desempregado, né? Então, estou nessa aí, né? De todo o Estado. Associe-se ao CENG e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Não esquecendo também que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar e estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado. Transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções. Para que você possa transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com o Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Doutor Cauê Cardoso, da Mais Econômica. Obrigado pela parceria. Mais uma aqui entre a Rede Pampa e a Mais Econômica. Está aqui também na confluência, bem na esquina da nossa Rua da Praia, com a General Câmara. Nós estamos na diagonal exatamente da Mais Econômica. Então, isso para nós é motivo de um grande orgulho. E temos aqui uma banca do livro. Os livros são doados. Já retiramos três safras aqui de livros. E depois será entregue a banca do livro do Rio Grande do Sul. Então, obrigado por esse apoio que é importantíssimo para nós. Veja que o único veículo de comunicação que está presente aqui na feira. Eu comecei a trazer, quando eu estava na Guaíba ainda, a TV Guaíba e a Rádio Guaíba, em 1982 para a feira. Quantos anos se passaram? E todos os veículos vieram depois. E quem restou? A Rede Pampa está aqui, junto com a TV Educativa, que é uma TV estatal. Mas, como privada, nós somos os únicos aqui na feira devidamente instalados. E graças a parcerias importantíssimas para nós, como a da Mais Econômica e do Banco do Sul, que nos prestigia. Perfeito. Eu é que agradeço o convite e a presença com vocês. Realmente, o evento aqui é um espetáculo. Próximo da gente, porque temos loja aqui. Mas, de qualquer maneira, popularizar, incentivar a leitura. E, com certeza, a educação é importantíssima para todo mundo, para o país, para a gente. A gente agradece o espaço aberto aí por vocês. E sempre dando destaque ao que está muito próximo do que a gente faz todo dia, que é a saúde. Acho que é isso que a gente tem trabalhado. Procura trabalhar, procura trazer para todo mundo. A Mais Econômica está em mais de 150 lojas no Estado inteiro. Convidamos todo mundo a nos visitar aí todo dia. A loja tem o prazer de receber, de atender, prestar serviço, medir pressão. Dia 14, agora, temos o Dia Internacional do Diabético. Então, vamos estar medindo glicose aí com todo mundo. E, novamente, é um prazer estar com vocês nesse evento maravilhoso. Estou muito surpreendido pelo volume de gente aqui na Feira do Livro. Está muito bonito, muito interessante. Quem ainda não veio, venha. Está valendo muito a pena. Bom, Cauê, obviamente que tu és uma pessoa que é do mundo. Tu já andanças aí, especialmente para o Rio e São Paulo, mas andaste fora do Brasil também. E, como investidor, a primeira vez que tu vens para o Rio Grande e te estalas aqui. Como é que tu está te sentindo nesta vida, Gaúcho? Como é que o Rio Grande está te tratando? Está me tratando muito bem. Fomos muito bem recebidos. Pessoal aqui é muito acolhedor. É uma terra diferente que a gente tem que realmente se acostumar com a maneira de trabalhar, de viver, de se adaptar. O tempo, por exemplo, é algo que surpreendeu, apesar do Rio e de São Paulo também serem lugares que faz muito frio, faz muito quente. Mas aqui, às vezes, você tem as quatro estações do ano no mesmo dia. Tem que se preparar para isso, se programar. Mas temos sido muito bem recebido aqui. A gente tem comentado até muito que esse nosso foco em saúde ajuda também a ser muito bem recebido. E agora a gente está dando também um outro foco muito grande em produtos que ajudam, principalmente, a prevenir. Estava comentando aqui um pouquinho mais cedo, Paulo. Produtos, por exemplo, que auxiliam a parar de fumar. Acho que é algo muito importante na prevenção de saúde. Não adianta simplesmente a gente ficar esperando ter um hospital bom. Melhor ainda é não ter que ir para o hospital. Então, a pessoa não ter o problema de saúde é melhor ainda. A Mais Econômica é uma empresa que está focando muito na prevenção dos problemas de saúde. Problemas de redutor de medida. A gente fala, pô, está só querendo emagrecer, só com uma questão estética. Não. 80% das pessoas que estão com sobrepeso acabam tendo problema do coração. Então, é algo que realmente a gente tem batido muito, tanto com os nossos funcionários, com os clientes, quanto em campanhas de que é importante muito a prevenção de saúde. Rio Grande do Sul nos recebeu muito bem e a gente procura retribuir, prevenindo para todo mundo ter uma boa saúde. E o Rio Grande do Sul, do ponto de vista da sua música, da sua poesia, ele é encantador. Pena que a gente fica limitado às nossas fronteiras aqui. A arte gaúcha, nesse aspecto, ela não ultrapassa fronteiras. E nós ficamos presos aqui. Mas eu acho que tu já percebeu que ela é fascinante, introspectiva, né? E eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho também das obras de artistas gaúchos, especialmente no que concerne a poesia e a música. É, tem várias coisas aqui que realmente... E nós somos o mais espanholado nos estados brasileiros. Essa cultura, até a cultura do tabloide, nós estamos falando do selo, o selo é um jornalista, né? Do tabloide aqui no Brasil, entrou, veio da Espanha, entrou pela Argentina e chegou ao Rio Grande do Sul. Em 1936, no dia 27 de abril de 1936, com a Folha da Tarde. Foi o primeiro tabloide, a exemplo dos tabloides espanhóis. Interessantíssimo. Não, eu estava dizendo justamente que a cultura, a poesia, a música do Rio Grande do Sul acaba ficando muito restrita aqui, assim como, por exemplo, os vinhos daqui, que são maravilhosos e você praticamente não encontra no resto do Brasil. Então fica aí meu incentivo para todo mundo realmente levar para o resto do Brasil. Eu agora só tomo vinho gaúcho. Nem preciso passar mais perto de chileiro nem argentino, tem muita coisa boa aqui. Nessa cultura espanholada... Nossa, eu vou dar uma provocada aqui nos nossos doutores aqui. Aqui não valem, doutores, só não valem a experiência. Monstrengos de faculdade tentam nos dar, mas não dão. Eu aprendi a cantar versos em faculdades campeiras, em reuniões galponeiras ou em bolichos de campanha, golpeando um trago de canha para afinar a garganta, pois necessita quem canta a inteligência agitada, pois se acaso leva a rodada, dá um gritito e se levanta. Falando nisso, Camilo José Sela não tinha título universitário. Ele começou na faculdade de medicina, frequentou um pouco a faculdade de letras, mas não chegou a se formar. Filosofia e letras. Mas ele foi pintor, ator, ator, geógrafo, jornalista, marquês de Iria Flávia, carteiro honorário, médico forense honorário, bombeiro voluntário honorário, aluno honores causa, e presidente de honra da Associação de Amigos do Trem. Quantas coisas, né? Amigos do... Do trem, do ferrocarril. Curioso isso, né? Mas eu tinha muita curiosidade em 97, graças a PUC conseguir uma bolsa para ir à Espanha, tinha muita curiosidade sobre Camilo José Sela, que tinha morado em Mallorca. Eu queria saber coisas sobre ele, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, Baleares, Ibiza, Menorca, Formenteira, Mallorca. Ele tinha morado ali. E o que eu tinha lido, o que eu sabia dele, eram estas coisas aqui, que todo mundo sabe. Mas ele na vida, na vida como professor. Ele deu aula durante cinco anos. Em 80 a 85, ele foi professor da Universidade das Ilhas Baleares. Como é que ele era? E eu tive o privilégio de conhecer a esposa do meu orientador, Maria Pajeras Grau, professora catedrática, o professor Perfeito Quadrado, catedrático também. Ganharam de prêmios, títulos, enfim. Pessoas magníficas que foram alunos de Camilo José Sela. Como é que eram essas aulas de Sela? Eu pergunto. Como é que era essa história? Como é que foi aquilo? E aí eles me contaram. Olha, quando começou Sela a dar aula, veio a imprensa do coração, aquelas revistas. O professor chegou às 9h20 e começou a impartir aula. E eram aqueles alunos que estavam em um período que eram contra o professor. Como ele mesmo disse nas suas memórias. Era contra o professor. Daí chegavam, fumavam maconha, faziam bagunça e tal. Aí o Sela começou a aprofundar nas questões de didactologia, de literatura, enfim. E começou a diminuir o número de alunos. Aí ele transferiu todos os alunos para a casa dele. Como? Para dar aula dessas mesmas questões, mas bebendo vinho. Vinho de Benizalém. E em sentido horário. Tinha que ser em sentido horário. Do bico. Do bico. Todos deviam beber do bico. E saíam umas aulas magníficas, todos encantados. Conheceram a biblioteca dele. E conheceram... Golpeando um trago de caneta. Claro. E conheceram também como é que ele fazia para escrever. A professora Maria Pajeras conta que, quando ele estava escrevendo um dos livros de Mazurca, Mazurca para os Mortos, ele se isolava num quartinho, com uma caminha cheia de livros, e não desfrutava da casa, da ilha de nada. Passou meses e meses naquele quarto, vivendo num lugar maravilhoso, paradisíaco, numa casa fantástica, mas o único recreio eram seus alunos. E ele encantava todos. Com aquela coisa afável e cheia de conhecimento. Ele tinha vivido todas as... Ele tinha sido senador, pai da Constituição espanhola. Conheceu o rei. Enfim, era um sujeito formidável. E tinha aquela coisa do dom da oralidade que você adquire naquelas famosas sobremesas familiares que talvez estão em extinção. Sim, eu o que poderia dizer é precisamente o que eu disse antes, essa necessidade de cela, de borrar as veias, de romper, essa relação entre significante e significado. Probabilmente essa seja a única forma que tinha Cela de ser professor. Hacendo umas aulas que eram o mais antiprofesoral que se pode imaginar. É interessante também, é um personagem cheio de anécdotas, mas, por exemplo, sim, poderia dizer, um pouco nesse sentido, Cela foi o único premio Nobel cujo discurso de recepção, o premio Nobel, havia sido publicado previamente. É a dizer, ele leu um texto que havia sido publicado previamente em um livro chamado Pasos Comunicantes e o filho me contou que, quando começou a ler ele, pegou um salto porque disse, carai, meu pai está leu um ensaio previamente publicado, e, sem embargo, foi um homem que fez tudo o possível por obter o premio Nobel. Ele invirtiu tempo, invirtiu dinheiro em aproximar-se aos que dentro do campo do hispanismo decidiam na Academia Sueca por isso. E outro rasgo muito importante do seu carácter de escritor, eu espero que o público me entende com isso, é que era um escritor que não leia seus contemporâneos. Era um escritor que leia somente os clássicos e algum clássico contemporâneo muito pouco, ele fez alguma adaptação de Brecht, mas se vê na sua obra as adaptações que ele faz, os prólogos, etc., é praticamente para os escritores do siglo de ouro español. E há uma anécdota muito curiosa de uma hispanista española que trabalhava na Universidade de Chicago que, quando vai fazer seu Ph.D. faz sobre um tema español. Ele diz, a influência da geração perdida na narrativa española de post-guerra, no caso de Follner, John Dos Pasos e tudo isso, né? Então, ele faz um análise exhaustivo de literatura comparada, a influência de todos eles, Encélago, Itisol e não sei o que mais, e vai ver a Celna e entrega o livro. E diz, bueno, e você, e você, que diz? E diz, não, o que eu digo, é que a influência de todos esses senhores, e dizem, pois, nem os he leído nem os conozco. Não sei realmente quem são, mas este que põe por aqui John Dos Passos, esse senhor margem, né? Mas para proteger sua própria literatura. Ah, concordo, exatamente, e eu acho que até, eu retomo aqui uma frase, que o Francisco Umbral, quando escreveu a famosa biografia do Sela, Sela, um cadáver exquisito, ele diz isso exatamente, que o Sela sempre foi um escritor em todos os momentos da vida dele, em todos, ele não era quase um homem, uma individualidade, se a gente pode dizer como diferença, mas em qualquer caso, em qualquer situação, o Sela vivia literatura, comunicava literatura e se expressava em literatura. Eu acho que aí, isso é muito importante de a gente pensar, é uma personagem, ele se transformou exatamente nessa personagem, né? E essa publicação que nós organizamos, já ela não foi organizada no momento da visita do Sela ao Brasil, mas ela foi organizada alguns anos depois, ela recupera exatamente todo o percurso, a chegada dele ao Rio, a chegada a Porto Alegre, a recepção pelas autoridades porto-alegrenses, as autoridades educacionais e políticas de Porto Alegre, e eu acho que tem também uma expressão agora, o Juan Carlos estava falando nisso, das leituras do Sela, o Sela invocava muito Frei Luiz e Antônio Machado, exatamente, e ele próprio também se identificava, uma das frases, eu me lembro do... Olha, e fotografa também bem o livro, hein? Ah, o fotográfico é uma fotografia, quer dizer, é uma imagem célebre do Sela, né? Essa desses óculos mais... é um título também portentoso, né? Porque o Sela veio a Porto Alegre, fez o percurso Rio-Porto Alegre, Porto Alegre, quando ele saiu daqui, ele foi a Foz do Iguaçu, descansou um dia em Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu, ele voltou para a Espanha. Então, foi uma viagem do dia 5 de novembro ao dia 9 de novembro, uma viagem, um recorrido, muito intenso, né? E muito, realmente, muito intenso, porque aqui em Porto Alegre ele cumpriu uma agenda intensíssima, não só uma agenda política, ele foi recebido pelo governador, na época era o Brito, foi recebido pelo Tarso Genro, que era o prefeito na época, e pelo cônsul de Espanha, Inigo de Palácio Espanha, que contribuiu muitíssimo para a vinda do Sela ao Brasil, e que também ofereceu uma recepção, né? E, claro, né? Houve o grande momento, o grande ápice dessa viagem, foi a outorga que a PUC conferiu ao Sela de doutor Honoris Causa numa sessão solene, que eu me lembro muito bem, às 11 horas da manhã, que deixou o Salão de Atos da PUC completamente lotado, porque todos queriam ouvir a palavra do Sela, o discurso do Sela, que está contido também nessa publicação, e que são palavras, assim, imemoriáveis, né? A respeito do que ele falou, pensou sobre literatura, sobre as relações, enfim, todas as... Porque o Sela era um homem, como a gente estava conversando, o Juan Carlos e eu, era um homem também múltiplo, heterogêneo e contraditório, né? Então, essas facetas todas, eu acho que elas estão bem lembradas nessa publicação. Nós comentávamos anteriormente até uma passagem que, no final, enfim, acaba sendo um pouco polêmica, acho que quando ele faleceu, foi declarado até insolvente, mas, na verdade, ele ainda tinha um valor em dinheiro, em patrimônio, bem relevante, né? Não sei se, nesse momento, o que aconteceu ali, mas que, quem queria direcionar, ou justamente puxar, para não deixar essa imagem dessa maneira... Mas imagina o que vale a obra dele, né? Exatamente. Um homem de 8 milhões de euros, né? É, olha-se para isso, mas, pô... Ele já estava com a segunda mulher, quando morreu, né? Aham. Mas deu uma série, claro, deu uma série de problemas que depois direcionou. Mas que deu confusão, deu, né? Houve uma divisão e uma sucessão bastante tumultuosa que ocorreu, né? Mas... Mas quem sabe, o Juan Carlos... O Juan Carlos... Não, eu não... não penso que Sela for uma pessoa... Porque aí houve uma disputa da Marina Castanho, que era a segunda mulher esposa, com o filho, do único filho do Sela, né? Sim, mas houve uma disputa, sobretudo, eu acho que foi uma disputa mais de carácter sentimental que econômico, né? Sela... Não acho que fosse um homem que tivesse grandes dineros. Não acho que ganasse muito de direitos de autor, né? Sim, tinha colaborações em prensa que todo mundo sabia que não as escreveu ele, tinha gente que as escreveu ele. Se dedicou até o final de sua vida a tentar sacar a sua última novela, etc. Houve uma casa que lhe viu costar muito em um altozão, em Guadalajara, etc. Mas, por exemplo, agora a fundação Sela teve que cerrar. Eu não sei o que vai acontecer se não se mantém, se os direitos de autor estão disociados, etc. Mas eu acho que isso é o menos importante. Eu definiria a vida de Sela como uma grande estratégia para aislar ao escritor e realizar seu projeto literário. e todo esse circo social formava parte dessa necessidade de aislamiento. E, sobretudo, uma obra pensada para ser leída e para que quedara no tempo em pequenas comunidades de leitores. Sela não é um escritor de massas, mas era a sua própria concepção da literatura. O que aconteceu é que Sela era um personagem famoso, mas não muito leído. Se foi o corpo do escritor e agora queda a obra. Esse aspecto, o Saramago vendeu muito mais que Sela, né? Não, mas existe uma diferença fundamental entre, pelo menos do ponto de vista da mídia, entre o Saramago e o Sela, porque há uma fundação muito ativa em Lisboa, mantida pela esposa do Saramago, que promove o Saramago diariamente, vamos dizer assim, né? Um marketing público. É, exatamente. Que faz uma divulgação muito grande. A Casa dos Bicos, em Portugal, onde está sediada a Fundação José Saramago, é muito ativa. O Juan Carlos estava contando agora que a Fundação Camilo Sela, ela teve que cerrar as portas. Não é o caso da Fundação José Saramago. A presença do escritor, quer dizer, não tão física, né? Como é o caso do Saramago, que já morreu. Mas essa constante atualização da obra, reedições, promoção de seminários, a presença da viúva na mídia, elas colaboram sobre modo para a atualização da obra. Eu gostaria de voltar um pouco à etapa de Mallorca de Sela, porque eu acho que é a etapa que melhor define a ele e a outros que estiveram na Mallorca a principios dos anos 60, né? Ou seja, se tivesse que definir a Sela, teria que definirlo como um exiliado interior, mas não no sentido político, mas no fundo, no sentido social. Ou seja, a pessoa que precisava isolar-se para preservar e recrear seu mundo narrativo. Nesse sentido, ele queria ter o suficiente para viver e poder escrever, viver da escritura. Mas eu não acho que fosse um homem que tentasse acumular riqueza. Sim tinha essa necessidade dos escritores que vivem no dia de realmente ter todo. Essa etapa de Sela, da papel de sonar mandant, de sua amistade profunda com Miró, de sua correspondência com Picasso, ele recupera a Picasso como ilustrador para sua revista, de sua amistade com Robert Graves, que era o grande exiliado... Robert Graves escreve Joe Claudio em Mallorca, não? Essa é a Mallorca dos exiliados interiores de diferentes pontos de vista. Miró era exatamente isso. Robert Graves era exatamente isso. Alguém que venia depois de escrever suas memórias, adiôs a tudo isso. Não quero mais Europa, não quero mais guerras. E papéis de sonar mandant, de certa forma, é isso. Porque coloca os exilados, que estão na América e ele consegue trabalhar. Inclusive, catalão, galego, castelhano, até inglês. Então ele consegue realmente... E Paulo, nós falávamos aqui justamente sobre eventuais disputas dos herdeiros, um assunto que, de novo, eu conheço um pouco de Sela, acredito que não tenha sido o caso aqui, mas às vezes o artista, o escritor, ele acaba falecendo e os herdeiros, ao tentar preservar, acabam não permitindo o uso de direitos. Eu via muito isso pelos meus pais no teatro. Tentavam comprar os direitos de algum livro, alguma coisa para encenar e os herdeiros, ou por uma briga entre eles, ou simplesmente porque achar que deixar guardado no fundo da gaveta, a verdade, estava preservando, não permitiam a encenação e muita coisa acabava se perdendo. Os brasileiros, a gente enfrentava muito isso, de, às vezes, o herdeiro não querer deixar acontecer, não deixar publicar e passar. Mas aqui tem uma questão bem clara, o hino do Grêmio, do Lupicínio, o Lupin não aceita, está lá, 50 anos de glória, o Grêmio já completou mais de 100 e continuou com 50, aí vai mexer nisso aí, não dá, não mexe. É uma questão de métrica, 100 não é igual a 50. Não, não, mas a métrica, a métrica, dá para acertar a métrica, né? Vamos aos matemáticos. Dá para acertar a métrica, né? Isso aí, mas aí também é uma questão de compensação financeira. Existe isso também. Vamos agora, a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CALRS. A boa notícia do dia. Oferecimento CALRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O que um edifício corporativo pode fazer pela mobilidade urbana das cidades? Então precisa pensar em grandes proporções. Qualquer empresa de menor ou maior porte pode dar início a uma transformação no trânsito. A WRI Brasil, Cidades Sustentáveis de São Paulo, desenvolveu a publicação passo a passo para a construção de um plano de mobilidade corporativa, que inclui estratégias como a promoção do uso da bicicleta ou ainda incentivo às caronas, aos carros compartilhados, possibilitar ônibus fretados, permitir jornadas flexíveis ou até teletrabalho. Que tal aplicar isto na sua empresa? A WRI está presente em diversas capitais, inclusive aqui na nossa, Porto Alegre, no assessoramento dos assuntos relacionados às cidades. E agora nós vamos ao quadro saúde com a doutora Lídia Longinotti da equipe do doutor Gilberto Schwarzman do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os fatores de risco para desenvolver câncer coloretal. Existem muitos fatores associados com o desenvolvimento de câncer coloretal. Os mais importantes são os relacionados com a exposição a fatores ambientais, como hábitos de vida e dieta. Em 25% dos casos, existe uma base genética. O câncer coloretal está fortemente associado a pólipos. Os pólipos são como verrugas na superfície interna do intestino. Inicialmente, são lesões benignas, mas podem evoluir para câncer. Quase todo o câncer coloretal iniciou em um pólipo. Por isso, eles devem ser removidos. A colonoscopia a partir dos 50 anos de idade é fundamental para o diagnóstico precoce. Boa noite. E agora vamos ao ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final está reservado para eleições dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, terça para quarta-feira, eu acompanhei até as cinco da manhã, fui até o discurso desta sumidade que se tornou Donald Trump. Do dia para a noite, ele virou uma sumidade. Estou recebendo WhatsApps, e-mails fantásticos do gênero do homem que derrubou a dinastia democrata lá do Barack Obama, venceu o Hillary Clinton, que virou a vilã da história. E ele agora eu supra-assumo como se não fosse um segregacionista, como se não fosse um homofóbico, como se não fosse um racista, como se não fosse um homem, como é a expressão que tu diz, um homem que ataca as mulheres. Exatamente, tem conclusão sexual. Tu me desse o termo aí. Quando eu dou uma nota na hora, então, todos esses quesitos ele tem de sobra, é grosseiro, estúpido, tudo mais. E agora, ele fez, às cinco da manhã, um discurso de harmonia, da paz, tomara que mude. Eu não sei, mas eu quero lhe ouvir, professor Juan Carlos, sobre a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Bom, eu me... ayer estuve pendiente das eleições e é um resultado fruto das eleições um resultado democrático. Eu, na minha opinião, o que significa é que em muitos países do mundo e também nos Estados Unidos há um canso respeito ao estabelecimento político tradicional. E Trump e outros, em outros países, representam um pouco isso, uma política que não necessariamente tem que ser para os políticos. E sobre o resto, vamos ver, vamos ver o que acontece. Democracia, a gente respeita sempre a democracia, a decisão da maioria que sobrepuja a minoria e nós temos que nos render a decisão da maioria, surpreendentemente, aquilo que poderia representar uma minoria acabou se transformando numa maioria de eleitores que ganham a eleição. Esta que é a grande verdade. Agora, o que esperar de Donald Trump? Eu achei que não existisse nada pior que George W. Bush e, no entanto, parece que teremos algo pior. Tomara que não, torço para que não, mas tudo o que ele disse eu acho que ele vai acabar engolindo com farofa em nome do que fez Barack Obama tirando a cara de Bush dos Estados Unidos e colocando a sua cara da pacificação, do entendimento com as minorias, enfim. Agora, se ele tiver a cara tradicional que nós conhecemos de Donald Trump é terrível, mas eu gostaria de vir um empresário agora, o Cauê Cardoso. Eu entendo pouquíssimo de política, acho que, na verdade, ele conseguiu atrair muita gente com vários discursos de minorias, digamos assim, de gente que pensa não como a maioria nos aspectos de imigração, aborto e por aí vai. Com isso, acabou conseguindo ser eleito. Acho que essa questão de se afastar da figura tradicional de política também foi muito importante para a votação. Ele se dizia um empresário e de sucesso, contestando ou não isso como uma verdade também conseguiu atrair eleição, eleitores. E o que também me chamou muita atenção, e se eu não estou enganado na notícia que eu li, logo que acordei depois de me decepcionar com a vitória dele, acredito que os republicanos vão ter dois terços da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos e maioria no Senado. Mas já tem. Então, mas é que... O Barack Obama toda a sua segunda gestão, ele governou contra uma maioria republicana. Então, mas dois terços do Senado e maioria na Câmara, eles conseguem aprovar muita coisa tendo também o presidente atuando. Então, na verdade, é um caminho com muito mais conforto no Congresso. O que traz mais méritos para o Obama, que fez o que fez não tendo mais... Tem razão, tem razão, exatamente. Mas é um caminho também mais, digamos assim, com esses aspectos mais perigosos e polêmicos para o Trump para a gente ficar atento. Acho que, do ponto de vista de negócios nos Estados Unidos, pode ser que seja positivo. Acho que para os brasileiros dificilmente vai ser positivo. Acho que a gente está tentando buscar lá de mais livre comércio, mais livre trânsito de pessoas, vai ter uma resistência maior, infelizmente. Pelo que a gente conhece dele, ele pode fechar os Estados Unidos, mas ele não investe em um homem que investe no Panamá. Ele não está investindo no Rio, na Barra. Exatamente. Está investindo no Rio. O que é um contrassenso no discurso dele. Estados Unidos está se fechando também e não consegue alimentar a economia sozinho. Então, depende muito de fora também. É um pouco desses eleitores votando... Ele tem um bom aliado, o Putin, vai ser um belo aliado para ele. Pois é. Depois de muito tempo, a Rússia e os Estados Unidos teoricamente se aproximando. Mas vamos ver se muita coisa do que ele disse e prometeu realmente vai conseguir colocar em prática. Porque, de novo, na democracia também ninguém é um homem só. Por mais que ele tenha defendido, ele ainda tem um partido e o apoio ao redor dele para poder sustentar. professora Maria Eunice Moreira. Bem, eu vim mais preparada para falar sobre o Sela do que propriamente sobre o Trump e a Hillary. Mas, embora, não possa dizer que eu não tenha a minha opinião, né? Eu sabia que a... Não é o seu preparado. Não, eu sei. É a sua opinião. A disputa ia ser muito acirrada, mas eu acreditava piamente que a Hillary ia ganhar e a gente tem que avaliar isso, que é a maior democracia do mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa, acho que ainda não está preparada para receber uma mulher na presidência. Mas, em compensação... Eu lamento muito mais. Mas, em compensação, na França, vai dar Le Pen. Bom, não vamos comentar mais. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Rubem Daniel, que deverá saber avaliar melhor do que eu. Eu estava acompanhando o Luiz Fernando Veríssimo, genial. Luiz Fernando Veríssimo, colunista, que, no meio do processo eleitoral norte-americano, ele disse que pensava que Donald Trump estava fazendo tudo para não ser eleito. As declarações, as atitudes, enfim, sempre veríssimo com aquele humor. Mas, ele foi, e agora vamos ver o que acontece. Michael Moore disse que Trump ia ser eleito, e disse com muitos meses de antecedência, elencando uma série de questões, e ele tinha razão, certamente. Foi por aquelas questões que ele foi eleito, vamos ver, o que o futuro reserva aos Estados Unidos e ao mundo. Os Estados Unidos são surpreendentes, e acho que essas eleições mostraram isso também. É um país muito... eu acho que quem é eleito foi eleito, foi eleito, Pronto. Se resume no, independente do que vá fazer. Eu já acho que nós temos que, eu já acho que causa um temblor no mundo esta eleição do... esta eleição do Trump, eu fico apreensivo, sinceramente, muito, muito apreensivo do que possa acontecer. Tomara que ele mude, tomara que ele não seja o Trump da campanha e o tramposo empresário que sempre foi. Essa que é a grande verdade, e nós não podemos fugir disso. eu não acho que a Hillary Clinton pudesse ser a solução para os Estados Unidos e nem pudesse fazer um dedo, mas conhece muito mais, tem muito mais experiência, dialogou com o mundo inteiro, andou o mundo inteiro. Tem um exemplo fantástico de primeira-dama em oito anos, de secretária de Estado, quer dizer, não dá para comparar. Realmente não dá com um menino que veio de lá, ganhou uma fortuna do pai para construir o seu primeiro Trump Tower. Então, nós estamos falando com a pessoa que vem de um caráter hereditário de muito dinheiro, essa que é verdade, porque o grande gênio foi o pai dele, o pai dele que construiu o lastro-ouro para dar condições a ele de fazer esse império imobiliário que ele fez. Mas tomara que dê certo, eu não vou torcer contra, até porque para onde vai os Estados Unidos vai a humanidade, não resta dúvida. Claro que daqui a pouco, em 20 anos, a China deve superar os Estados Unidos, a tendência é essa, e talvez esse processo se acelere com o Trump no poder. Concorda com ele? Eu acho que sim, eu acho que na verdade ele tem uma experiência muito de empresário, eu torço para que na hora que a gente coloca, na hora que a democracia coloca poder e consequentemente responsabilidade nos ombros de um empresário desse, ele amadureça um pouco e veja que algumas coisas realmente, não adianta só dizer que quer fazer muro, quer fazer uma coisa ou outra, que na prática a responsabilidade afeta muita gente. Mas torcemos por isso, torcemos porque realmente é o que você disse, Estados Unidos lideram o mundo, não tem muito para onde discutir isso, acho que é por aí, vamos torcer para a relação com o Brasil ainda continuar dando muitos frutos, nós também podemos aproveitar de uma relação muito boa com os Estados Unidos do ponto de vista comercial e econômico, acho que é por aí, agora já aconteceu, já está eleito, torcer e trabalhar, não tem nada muito diferente disso para fazer. agora o Rubem, eu não te entendo Rubem, tu és uruguaio, eu pensei que tu quisesse discutir penharol ali nacional, tu quer discutir grego? Eu sou penharol, sou penharol, só estou acompanhando aqui os sucessos do Colorado e do Grêmio, não, não, estou fora da discussão, apenas estou... Eu sou gremista ou colorado aqui? Olha, estou acompanhando os dois, sou penharol, não penharol, penharol, penharol mesmo. E tu achas que o Inter cai? Vamos ver qual vai ser o resultado da final do, não, do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil. Dependendo, o Grêmio vai ter que lutar para entrar entre os primeiros sete. Quer dizer que o Inter está vestindo mais uma camiseta a do Grêmio? Caso não aconteça, é isso que tu está querendo me dizer? Vamos ver, vamos ver o que acontece. Quanto o esporte vestiu e não deu certo, né? Senhora gremista ou colorado? Gremista. Gremista. Torce pela queda do Inter? Claro, logo. Na sacrada, quanto tempo na segunda divisão? O Inter também torceria pela queda do Grêmio, então... E tu, qual é teu time aqui, eu torço? Eu torço para o Corinthians, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui, mas eu não gostaria de ver o Inter caindo, não, acho que a rivalidade aqui é importante manter os dois times na primeira divisão. Eu acho que é... eu assisto todo mundo entre Grêmio e Inter e seria ser triste ver um time longe da segunda divisão. A gente pergunta, Madrid ou Barcelona? O outro dia eu perguntei para o espanhol se era Madrid ou Barcelona e ele ficou ofendido comigo, era Atlético de Madrid. Pois eu sou do Sporting de Gijón, que está abaixo, na primeira liga, está abaixo. Mas de vez em quando se pode... Acá... Acá... El Santos, quizá. Então toca aqui, porque eu sou santista e botafoguense. Somos santistas e botafoguense. Eu quero lhe agradecer a sua presença, o Juan Carlos Vidal, que é diretor do Instituto Cervantes aqui em Porto Alegre, aliás, belíssimo prédio, tenho admiração. Eu morava na Tercegueiras, passava cotidianamente ali e sempre convivendo com o Instituto Cervantes aqui. Obrigado, Cauê, com a nossa mais econômica, obrigado pela parceria aqui na nossa 22ª Feira do Livro de Porto Alegre. Dessas eu vivi desde 62, eu vivi todas aqui, né? Imagina, quanto tempo faz isso, né? É uma história. É que eu sou jovem a mais tempo, é essa a condição. Professora, quem que está rindo? Sou jovem a mais tempo. Você é jovem a menos tempo. Eu sou jovem, eu sou jovem a mais tempo. Mauri Anissi Moreira, professora de letras da nossa Pontifício Universidade Católica. Aliás, eu fiz o meu curso de engenharia lá na Pontifício Universidade Católica. No antigo prédio da Politécnica, que era na frente da Famecos. Prédio 8? É o prédio 8. Atualmente, a faculdade de letras. Ali está letras, é. Eu nunca imaginei que... Um dos prédios mais antigos da universidade, que foi a engenharia e hoje é o prédio de letras. Foi ali que eu estudei, imagina. Vi a Famecos ser construída, né? Foi naquele período que eu fiz. Mas muito obrigado, professora Maria Anissi Moreira, ela que teve este convívio e trouxe a Porto Alegre o Sela, que está completando o seu centenário, Camilo José Sela, que faleceu em 2000 e... 2002. 2002, né? Esteve em Porto Alegre em 1995. Em 1995, já com o título conquistado em 1989, Nobel de Literatura. Foram quatro os prêmios. Pode-se dizer Nobel, está certo, de literatura? Sim, se nós usarmos a entonação portuguesa, Nobel. Se for inglesa, Nobel. 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 Pelo Nobel. Cinco. Está incluindo a Vargas Llosa também. Vargas Llosa também, exato. Cinco, cinco. Você é hispano-peruano. E quantos espanhóis receberam esse título? Cinco, agora cinco, quatro... Cinco, esses foram cinco. Bueno, Vargas, eu sei que é hispano-peruano, José Echegaray, Echegaray, Vicente Alexandre, Benavente, Juan Ramón Jiménez, e Juan Ramón Jiménez, e Cela, seis. E quantos brasileiros? Seis. Nenhum. Só um português. Um português, Saramago, e nenhum brasileiro. Estamos na fila, né? No primeiro Nobel, tampouco aí... escritores romanos, por exemplo, tampouco aí... Polacos, aí uno, não? Bom, então, muito obrigado, meu querido Rubem, que é uruguaio, uruguaio brasileiro, meio italiano, tens a cidadania italiana? Tenho, tenho. Oneti não tem o nome. Castiglione, 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 lá de Como. Lago de Como. Lago de Como. Muito obrigado aqui pela presença das senhoras e senhores, nós falamos assim dessa 62ª Feira do Livro. E continuaremos aqui com boletins da TV Pampa, matérias em Ossul, Ossul.com.br e Ossul em PDF. E também pela Rádio Pampa com o nosso Gustavo Vitorino todas as tardes aqui na Feira do Livro. Venha, compareça. É importante, definitivamente importante. E deixe o seu livro. Venha visitar a Rede Pampa e deixe seu livro aqui que depois será doado à Banca do Livro do Rio Grande do Sul. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates Oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas A proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você Esse é o plano e Biscoito Zezé Carinho que vem de família e Biscoito